Médica de Foz do Iguaçu cria uma campanha que incentiva as mulheres a usarem saia. Acompanhe nesse vídeo do Saúde da Mulher com doutora Laura Lúcia, uma entrevista que eu dei à Foz TV, falando sobre o porquê eu criei a campanha Saia com Saia e por que ela é tão importante para a saúde íntima das mulheres. O Saia com Saia é uma campanha de saúde íntima feminina que entrega para a mulher as informações que ela não recebe em lugar nenhum, porque esse assunto é íntimo. Ensina a se conhecer, ensina toda a fisiologia e anatomia e os cuidados com os órgãos genitais, com a região íntima. Essa é a primeira campanha do Brasil que não é estudante de saber nenhuma. Então eu falo que é, não tem, né? Depois que a campanha Saia com Saia existiu, muitas pessoas aderiram, vários colegas ginecologistas do Brasil inteiro me escrevem, né? Gostam da campanha e compartilham com os pacientes os vídeos e tudo mais. Mas aí a campanha mesmo é isso, é mostrar para a mulher o básico do básico dos cuidados com a região íntima e conhecer a própria região íntima. Por que melhor saia do que calça? Então a calça, jeans, calça não tem problema. Nós podemos usar a roupa que a gente quiser, calça, short, o que quiser. O problema é o uso excessivo da calça jeans. Calça jeans pode? Pode. Mas tem mulher que usa, coloca para trabalhar e ainda vai para a faculdade de noite e só usa com a calça jeans, de manhã, de noite, só tira para dormir, né? E esse, a exposição em excesso a essa, vestimenta inadequada, grossa, e elas gostam de usar aquela coisa justa, não permite a ventilação dos genitais. Nenhum ar entra pelas pernas, nenhum ar passa pela coxa, nenhum ar passa pelo gancho da calça. Então aquilo, é uma estufa numa região úmida e contaminada. Nós temos ali bactérias, fungos, fezes, urina, secreções, suor, o esmégma, secreção de lubrificação da mulher, a própria secreção natural vaginal. Imagina isso fechado num calor de 40 graus. Corrimento, coceira, ardência, cistite, que é a infecção da bexiga, manchas na virilha, dores nas relações sexuais. Então você ter uma boa conduta com os seus genitais, arejar os seus genitais, não trata. Se você está com corrimento, você tem que tratar. Mas vai evitar novos corrimentos. Vai promover a saúde, porque vai melhorar a ventilação dos genitais e as bactérias boas vão gostar mais, vão sobreviver. Não vai ter aquele efeito estufa, como você mesma falou. A mãe passa os cuidados que ela sabe para a filha. Então os cuidados que a mãe vai passando para a filha, vão passando. São cuidados errados, que a mãe vai passando para a filha e é uma cadeia de coisas erradas que prejudicam muito a saúde. Vamos, tá com a coceirinha, passa um vinagre, passa qualquer coisa. Então a mãe mal sabe. E como eu falei, não é culpa da mulher. É um assunto que não é falado. E tem outro detalhe, Elis. Com a biologia molecular, que é um avanço recente da medicina, a gente conhece hoje muito mais a vagina. Pouco tempo atrás, vamos colocar, eu estou fazendo uns 25 de formada. Quando eu formei, não era tudo hoje o que se sabe da vagina que se sabia. Hoje a gente sabe mais. A gente sabe a microbiota, qual é o equilíbrio, qual é o pH. Então com esses conhecimentos, eu acabo mudando alguns parâmetros da vovó. O famoso banhinho de assento com bicarbonato, com vinagre de maçã, com isso, com aquilo, entendeu? Então porque hoje a gente conhece mais. E aí não tem como, nos dias atuais, conhecendo mais, ficar com essas informações arcaicas, antigas e ultrapassadas. As pessoas, a senhora indica dormir sem calcinha. Há muita resistência ainda em relação a isso? Dormir sem calcinha é uma ótima oportunidade da mulher ventilar tudo o que ela não pôde ventilar durante o dia. Eu acabo equilibrando, né? Se eu vou lá, coloco calcinha, pijama, ainda mais se for inverno, coberta, eu vou estar abafando da mesma forma. Agora, a calcinha, a roupa íntima, ela tem uma função importante. Ela tem a função de absorver a nossa umidade natural, que a roupa de fora não consegue, por ser outro tipo de tecido. Ela tem a função de ventilar os genitais quando o tecido é adequado. Um algodão, por exemplo. E ela tem a função de proteger. Porque podemos pegar uma poeira, sentar num banco, numa escola, então a calcinha é proteção. A gente não deve ficar sem. Mas em casa, todo ginecologista super apoia que a mulher fique sem calcinha. Mas, claro, vai sentar no sofá, alguma coisa não é totalmente nua, né? Que a mulher ponha lá um hobby, um shortinho soltinho, um vestidinho de ficar em casa, mas fique sem calcinha. Então, isso ajuda demais a promover a saúde íntima dela. E a campanha sai com o ensaio em proporções que a senhora nem imaginava, nacionais e internacionais. É verdade. Todos os países que falam português me inscrevem no meu canal. Então, tem Angola, Cabo Verde, Moçambique, Portugal. Hoje mesmo tem no meu WhatsApp uma médica de Portugal. Depois eu te mostro, Elis, falando sobre a campanha. Então, gente, é muito legal uma coisa simples, que é passar a informação de um jeito simples e respeitoso. Como tem que ser, né? A gente não é, o corpo da gente não é um lugar pra piada, quando a gente fala nesse assunto. Isso mexe com muitas mulheres que sentem coceira, odor, que tem dor na relação sexual. A gente tem que ter empatia, né? Então, não é piada, é sério. E coisas simples que vão mudar. E elas, praticando as quatro atitudes, elas me escrevem, doutora, mudei o sabonete, já não tenho mais corrimento. Que sabonete que as mulheres precisam usar? Olha, então vamos falar das quatro atitudes? Que a quarta atitude é a higiene adequada. Então, higiene a gente tem que saber. A do dia a dia, pós evacuação, a pós relação, do período menstrual. Aquela mulher que fica muito na academia, que sua demais. A gente tem que adequar àquela mulher. Então, eu ensino todos esses detalhes também. O produto ideal é o sabonete líquido íntimo. Porque a vulva é ácida. A vagina é mais ácida ainda, mas a vulva é ácida. Um sabonete em barra, por exemplo, esses que a gente usa para o corpo, qualquer um deles é alcalino. Então, eles têm um pH 8, 9. E a vulva tem um pH em torno de 5. Então, o sabonete que tem mais ou menos esse mesmo pH é o sabonete líquido íntimo. Tem várias marcas. O que acontece quando se lava com o sabonete em barra? Eu altero o pH. Eu estou usando o 8, 9 no 5. Então, eu deixo a minha vulva menos ácida. Essa acidez promove, a gente chama de um manto ácido, a gente chama, para proteger contra as infecções. Então, ali vão viver melhor as bactérias do bem, a microbiota vai se organizar melhor, a lubrificação da mulher, do que uma vulva alcalina. Eu vou estar predispondo que ali possam sobreviver outros tipos de bactérias e fundos. Quais da campanha são as quatro atitudes saudáveis? Quais são elas? Se a mulher tomar essas quatro atitudes, ela vai ter muito menos recorrência e muito menos chances de ter aquelas inflamações, aqueles problemas que eu te falei. A primeira atitude é usar mais saias, vestidos, calças soltinhas, bermudas soltinhas e shorts soltinhos. Tem que usar a sua saia? Não, pode usar calça, mas existem aquelas calças saudáveis. São aquelas que estão longe da vulva, tem o gancho mais soltinho, a coxa não está nada apertado, porque aquilo vai permitir a ventilação dos genitais tão importantes. Então, primeira coisa, vestimenta. Isso está em todos os livros de ginecologia, a vestimenta adequada para a saúde da vulva e da vagina. A atitude número dois é a escolher as calcinhas adequadas. Existem calcinhas sintéticas, elas vão piorar, elas não vão permitir a absorção, vai aumentar a umidade, não vai ventilar. Então, as calcinhas de produtos, tecidos naturais como algodão é a melhor calcinha. Ela vai promover a absorção e ventilação dos genitais. A atitude número três é dormir sem calcinha e a atitude número quatro é a higiene, né? Como a gente faz a higiene. E dentro da higiene, não é só o sabonete e a técnica que eu uso, mas também a depilação, a época da menstruação, o que usar, quais absorventes, coletores. Então, eu ensino também todas essas dicas para a época do período menstrual, a higiene após a relação, após urinar, após evacuar. Então, está tudo incluído aí nessa parte da higiene. A hora que eu sei cuidar e sei qual produto eu posso usar e devo usar, eu estou promovendo a minha saúde íntima.